Porque um atropelamento aconteceu no nosso plantão da noite na Gabriel Lara, no Jardim Bandeirantes, em Cambé. No momento, chovia quando esse acidente ocorreu. Um celta, ao fazer ali uma conversão, acabou atropelando uma mulher de 78 anos de idade. Ao cair, ela bateu a cabeça e teve um corte. Ela foi atendida pela equipe médica e encaminhada para o hospital.